Beleza galera, iniciando a segunda parte do vídeo, de Belfort Rocha ao centro do Rio Estamos aqui em frente do transportador Abras Brás Em frente do transportador Abras Brás aqui, do lado esquerdo Agora é a primeira saída aqui, tem que ficar ligado, ficar esperto Porque muitas pessoas se enrolam, são duas saídas Uma para a linha vermelha e outra bem pequenininha assim, estreitinha Que tem que vai nesse sentido lá para dentro da Pavuna, para a Rua Mercúrio Que vai sair lá atrás do, ali em Irajá, atrás do Acari no hospital Então aqui a gente pega a primeira alça aqui de acesso Ali ó, saída 72B, Pavuna, Acari, linha vermelha aqui ó Linha vermelha, aeroporto Copacabana Proibido caminhões galera Qual os caminhões que são autorizados a andar aqui? Aqueles com a placa branca do correio Que eu acho que nem tem mais, que particularmente nem tem visto mais Só eles e mais ninguém galera Então hipótese alguma de caminhão aqui? E não pode Geralmente a polícia militar fica aqui ó Fazendo a brisa justamente para pegar esses erros aí da galera que entra com o caminhão Então é isso Bobó, já estão passando em cima da Dutra Tem radar de 90km por hora aqui Se eu não me engano instalaram mais uns dois radares aqui que não tinha Passando em cima da Dutra, aqui embaixo é a PRF da Pavuna Pronto Zé, acessamos totalmente agora a linha vermelha E aí agora é só seguir até o final da linha vermelha Aí lá você tem várias opções Você pode seguir e continuar reto Atravessar o túnel Rebouça Sair lá na Lagoa Rodrigo de Freitas Fazer o retorno lá, voltar para o Cristo Redentor Zona Sul em geral Você pode sair à esquerda Descer ali para quem vai passar no túnel Marcelo Alencar Lá onde tem a Roda Gigante, a Zona Portuária do Rio Como você pode manter totalmente à esquerda Acessar a ponte de Niterói Pegar a BR-101 ou ir para Niterói Na São Gonçalo Região dos Lagos, enfim E nós vamos seguir reto E vamos sair Lá no centro de... Como é que é o nome? Aquela feira, Fê? Ah, é... São Gonçalo Dos nordestinos lá São Gonçalo Centro de tradições nordestinas Eu acho que é isso São Gonçalo E aí nós vamos descer logo após a ela ali Já vamos estar na Francisco Picardo Já próximo da Rodoviária Novo Rio Conhecido como Feira dos Paraíba É, aqui no Rio a gente fala as Feiras dos Paraíba E muito bom o sinal Eu gosto de ir lá Tem tempo, né, Fê? Não fomos lá? Sim, nós temos Comidas boas Tem bastante tempo Tem bastante tempo e... Eu gosto bastante Minha sogra também gosta, né? Ai, adoro Minha sogra lá da Bahia Faz umas comidas, ó Eu já ganhei uns 10 quilos Depois que ela chegou Né, Fê? É verdade Faz muita comida boa Deram uma melhorada aqui, não foi, filho? Sim Porque era uma buraqueira Bem buraculhada, né? Agora tá... Não tá bem lisão não, mas... Tá melhor que tá Tá melhor do que quando tava antes Era muita trepidação aqui Muita buraqueira Parece que o governo do estado Que não é pedagiado, tá? Não é Parece que o... O governador... Só foi falar, viu? É só em alguns trechos, ó Foi só em alguns... Esse pedacinho aqui É bem complicadinho Lá na frente melhor um pouquinho Depois de vigar o geral Fica melhor Parece que o governador resolveu Fazer uma maquiagem aqui Mas ele esqueceu Que ele achou que ele é vermelho Era só aquele pedacinho ali, né? Vou aqui pra faixa da esquerda Aqui tá um pouquinho melhor Aqui tem uma saída Pra quem vai pro centro de Caxias aqui, ó Essa saidinha direita Ele vai pro centro de Caxias Dá pra sair na Avenida Brasil por aqui também? E o centro de Caxias Fica aqui do meu lado esquerdo Sai ali à direita Faz o primeiro retorno Volta Tem um calçadão de Caxias Esse ali É um centro comercialzinho bem... Tem bacana Acho de tudo Encontra de tudo no centro de Caxias Acho de tudo, né? Fala um pouco pra galera Como é que funciona lá No centro de Caxias Você encontra de... Bijuterias a sapato Bastante roupas Tudo que você quiser encontrar Em relação à moda feminina Você encontra em Caxias Tudo, né? Mercados Muita coisa Distribuidoras de doce Também Que trabalha com essa área aí Bem bacana Vale a pena Eu conheci ali Tudo de Caxias E aqui do meu lado esquerdo Não vai dar pra ver Por causa das árvores Aqui é o quartel Do corpo de fuzileiros navais A entrada principal dele É lá na Austin Lewis A famosa BR-040 Ela é aqui O senhor te serviu aqui Pô, filho Ah, não sei Ele é fuzileiro? Não, é um fuzileiro Fuzileiro, né? Será que foi esse aqui Que é esse quartel? Acho que sim Uma vez eu vim Mas eu não lembro muito o meu lugar Acredito que seja aí mesmo Era a próxima Caxias Então A frente dele é ali Pro canal 040 Porque tem também Lá na Na Avenida Brasil Na Brasil sim Mas aqui também Um é que ele ficou aí Ficou, né? Agora vamos passando Pra quem é do Rio Que gosta de ir pra Belo Horizonte Brasília Juiz de Fora Barbacena Né? Ressaquinha, enfim Conselheiro Lafayette Tamo passando aqui agora Em cima da 040 Da minha vida toda Só pegar ela aqui Diretão Vai passar lá E vai pegar É Isso já era de se esperar, né? O trânsitozinho aqui Já vamos acessar ali A reta do Aeroporto Internacional Do Rio de Janeiro Aeroporto do Galeão Tem um radar ali na frente Uma curva E aí o trânsito Fica um pouquinho assim Meio carregado Né? E aí você Mas depois que acessa a reta Do aeroporto ali Melhora um pouco, né? Que pausa é isso aí? Galera, eu vou dar um pause aqui E lá na frente a gente continua Porque É um pouquinho demorado aqui O trânsito E não é legal gravar Engarrafamento Beleza, galera? A gente já está em qual altura? A gente está na altura Da reta do Que é conhecida como A reta do Aeroporto, né? Internacional Do Galeão Estamos aqui Aparelhada Pista de pouso, né? Boa decolagem Uma das maiores pistas Que tem essa Barulhos Aqui tem um nadar, filha Dá uma freia Até porque encarrafou mesmo Beleza, povo Chegamos aqui no Próximo da Infraero O trânsito está um pouquinho pesado Eu imaginei que Que fosse Ficar o trânsito assim Tenso um pouco mais lá na frente Depois da Da maré Mas começou bem antes Então vou finalizar Essa segunda parte aqui E vou iniciar A terceira parte Quando eu já estiver lá No finalzinho da linha vermelha Já em cima Já quase chegando No centro de Tradição nordestina Para gravar para vocês Porque o trânsito Está muito pesado Beleza, galera? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.